Caraca, mano! Essas duas gominhas aí foi ruim com força, tio. Vamos melhorar esse roteiro aí, né? Nossa! E aí era o dia do seu casamento, você apareceu aqui, aí a gente se encontrou, aí teve aquele abraço ali que a gente fez. É, aí não precisa falar o resto, eu sei, eu vivi. É, Galante, quando a Linda me convidou pra sair hoje, eu pensei, não sei se eu quero ir num piseiro. É, pra quê? É, um show. Ah, eu não tenho nem roupa pra isso, sabe? Se era coisa mais light, era melhor, né? Mas agora eu quero. O quê? Eu quero muito ir. Eu quero dançar a noite inteira, conhecer o piseiro de verdade, sabe? Eita! Até cair de tempo dançado. Vai com a gente! Eu ir? É! Daqui pra frente, só pra trás mesmo, tio. Cara, agora a história pode ter vários finais. E se o Galante encontrar outra menina além da Lorona e da Raquel e se apaixonar por ela, ele vai formar um quadrado amoroso. E se o Zé Vaqueiro não for Zé e nem Vaqueiro? Quem é que vai fazer o show? É, eu tava pensando aqui, você tá caindo pra essa balada, né? Uhum. Conhecendo as vossas pessoas, né? Eu já tô muito bem com as pessoas que eu já conheço, Bolognese. Eu vou pra poder arejar um pouquinho a cabeça. É. Pra ver se eu paro de pensar em pacote, código de rastreamento, pacote. Você já falou pacote. Pra você ver como eu tô precisando desestressar um pouquinho do trabalho, né, meu amor? Bom, mas é... Então eu vou poder ir pro futebol também com os caras, né? Pegar um baba, bater uma pelada assim, um negócio, um paque, um... Eu nunca te impedi. Tu que parou de ir por causa da tua bursite. Ser divertido que só, né? Ó, se você quiser pilotar minha moto, eu deixo, viu? Sério? É, o que é mesmo é seu. Igu. Oi, você não conheci, né? Você é a Lorona, eu sou a Raquel. Tudo bom? Tá bom. Quando eu cheguei, você tava levando um ursinho de pelúcia, não é isso? Aham. É. Ei, Lorona, vem aqui. Me dá uma ajudinha com uma entrega feio da baixa aqui, por favor. Vem, vem. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver essa entrega aqui. Olha. Mano, você sabe me explicar o que tá acontecendo? Porque eu saí daqui e tava um clima de dia dos namorados. Agora virou lua de mel? Não. Peraí. Mas seu problema é com o galante com a Raquel ou com o dia dos namorados? Meu problema é nenhum com o galante, nem com essa mina aí. Não, pera. Não fala mais nada que eu não quero saber de reviravolta nessa história, mano. Ah, daqui. Tem problema nenhum com a tua entrega também. Eu vou lá na Hermelinda agora falar que deu tudo certo a entrega com o urso, aproveito e vomito. É isso. É impressão minha ou Lorona tá com ciúme? Porque se for, meu filho, meus sentimentos tão trocando tapa aqui dentro, eu não tô entendendo mais nada. Olha, cara. Como uma telespectadora assistindo a novela, eu seria a favor da treta, né, mano? Mas como eu sou seu amigo, eu diria pra você, mano, investir, vai pra cima. Aproveita que ela tá dando uma brecha pra você, hein, mano. Vai lá. Caraca, mano. Eu tenho o poder de mexer na história. Eu preciso falar isso com o Noia. Ô, Noia! Meu amor, eu vou pra balada só pra dançar um pouquinho e me divertir com as amigas. Descer na boquinha da garrafa da cachaça de xambu até o chão. Então eu também vou. Não. Não? Não. É noite das moleca doidas. É só as moleca doidas. Ó, chegou a minha moleca doida. Deixa ele ir. Galante também vai. Não, não, não. Galante não vai, não. Ah, gente, você decide. É, infelizmente apareceu um compromisso aí e aí eu fiquei pensando, é melhor vocês irem sozinhas mesmo, vocês vão se divertir mais. Isso aí que eu sou insatente, tá vendo só? É noite das moleca doidas. Vem cá, minha moleca doida. Agora vamos aproveitar e vamos tá trocando esse vestido. Porque não tá dando pé pra balada com esse vestido não. É. Então eu vou te emprestar um negocinho bem discreto. Ai, combinado. Vim, então sim. Obrigada. Você não vai não, é miséria. É que eu tenho umas coisas pra resolver. Não corre! Marona! Não, peraí, 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 não sai não. Não, peraí, peraí. Deixa eu desligar essa tua. Peraí, deixa eu tomar um ar. É. Fala logo, galante, eu preciso sair. Viu só, mano? Tô te falando, eu mexi na história, tio. Eu sou contentista demais. Que loucura! E se isso tudo aqui for uma ficção? E a gente estiver preso dentro de um programa de TV, mano? Ô, cala a boca, vocês dois! É, não viaja, tio. Tu sabe que eu sou meio secolado da cabeça, né? Ainda bem que te avisaram. É, é... Assim... Ô, Lorona, tu acha que eu gosto de sair por aí me apaixonando toda hora? Eu não gosto, não. As coisas vem e acontecem, entendeu? Parece que é como se eu estivesse sempre buscando em alguém alguma coisa que fosse em comum comigo, entendeu? E eu cheguei à conclusão que você não combina em nada comigo. Ah! Mas aí é a parte boa, entendeu? Porque ninguém nesse mundo é como você na minha vida. Entendesse? Assim, exótica, diferentona, boy doida. Eu gosto. Tá, continua. E eu cancelei a saída hoje com Raquel e as meninas. Ah, é? Cancelou? Cancelei, cancelei. E eu fiquei pensando, sabe o que é bom mesmo? Era fazer alguma coisa com Lorona hoje. Tipo, se você quiser, né? Uma saídinha, coisa pouca. Ah, hoje? É. É. Porque hoje eu não... Você quer pegar dois pão de queijo ali na loja 24 horas do Poço? O dali é bom, né? É. O gochão derrete na boca. Recheado, né? Eu topo. Mas não é nada sério. Não, cadê eu pago o seu? Profissional. Tá, então só bem. Eu vou contigo? Aham. Oxê, ainda vou economizar na gasolina. Saca, mulher! Ape! O amor mexeu! O amor mexeu! Pode ir aqui assim, ó. êêêêêêêêêê! Eu tô com saudade. Pode? Tchau, tchau. Saúde? Nossa, o que aconteceu, Mel? O gerente enlouqueceu? Olha, se gerente enlouqueceu, eu não sei. Só sei que eu tô parecendo o Sérgio malandro na pipoca de carnaval de Salvador. Eu não sabia que meu molho ia bombar tanto assim. Ei, seu molho, mas com minha assinatura, viu? Como assim, sua assinatura? Duvido. Olha aqui, ó. Molho é bom, né? Mas o que é bom dura pouco. A produção acabou. Acabou porque eu já fechei a lojinha. Mano do céu! Que molho é esse, meu? O que tem aqui? Lágrima de unicórnio? Molho é bom, mas acabou de acabar. Acabou de reabrir. Vou fazer mais agora, hein? Nossa, melhor molho que eu já comi na minha vida. Imagina, minha rainha. Obrigado, Lorona. A produção voltou. Você vai. Vai, vai, vai. Nossa, Bolonha. Eu não sabia que o galante sabia cozinhar. Mano, o que será que ele colocou nesse molho? Aquelas colônias da 25 de março que ele compra? Tá estranho, viu? Vígaro! Oi. Meu date. Bolonha, fica aqui. Hã? Só pra não queimar enquanto eu atendo aqui. É a manhinha do telefone. Tá. Oi, minha rainha. Ei, vamos deixar esse date pro outro dia, viu? Que eu tô com um piriri aqui, tá saindo cada coisa desagradável. Vamos descobrir? Vamos, vamos, vamos. O que será que tem aí dentro? Hum, que delícia. Tá parecendo vatapá. Será que ele botou vatapá aí dentro? Não, não sei, mas tá uma delícia. É um jambu. Olha o cheiro. Jambu, será que é jambu? Não entendo nada de cozinha, tá uma delícia. Tá bom. Ano que vem eu ligo. E aí? E aí? Tão gostando do molho? Muito, muito, muito. Me passa a receita, cabra. Passo, desde que 50% das vendas também venham pro lado de cá, viu? Tá bom. Você sabe o que tá acontecendo aqui sem minha autorização? Meu Deus do céu. É Dona Fátima de novo. Oi, Dona Fátima. O dedão já tá indo. Seu pedido, eu vou mandar o menino levar agora com urgência. Aqui no ponto. Tá bom. Arrivederci, saravá. Uhum, tá. Sabe o que é que tá acontecendo? Acontecendo que tá todo mundo me explorando, minha rainha. Me dá aí, me dá uma força aí. Atenda aos pedidos. Anote porque a cantina tá bombando, vá. Vamos aqui, vá. Atendo, mas só se for do meu jeito. Vai, chamou, ó. Chamou, ó. Meu rei, fiatere, arrivederci, treme. Salve, salve. Endoida, endoida. Vem forte que eu sou do Norte. Arrebentou. Vou botar o Televendas, Bolognesas, Mamma Mia, meu rei, arrivederci. Treme. Treme. Mano, esse negócio de morte deixa minha mente muito pilhada. Você também fica zoado, nonha? Eu fico com o pé atrás mesmo. Tipo, como é que a gente sabe que o caixão já não foi usado por uma outra pessoa antes, hein? Mano, eu não fico com o pé atrás nem ferrando, mano. Vai que eu tomo um rolê e foi a Dona Fafá que puxou meu pé. Mas com certeza ela tá em paz. Como é que você sabe? Eu não sei. Então por que você lançou isso, Joe? Ah, Jackson, o cara não com as suas crenças, eu tinha qualquer problema. Eu só quero desejar o bem pra ela. Vem cá. Quem é que tá de bobeira aí no ponto que pode levar a entrega aqui que é de Dona Fátima? Mano, pera aí. Eu tenho essa impressão que eu já fui nesse endereço, mano. Claro, você roda São Paulo todo e já deve ter passado aí. Não, Joe. Tô sentindo alguma coisa. Parece que eu tô sentindo um Dejavan aqui. Dejavu. Você também sentiu? Eu senti. Eu não sabia que dava pra sentir de dupla, Joe. Que loucura. Deixa eu ver se você achou aqui. Não, não, não. Mano, olha isso. Esse é o endereço da Dona Fafá. É. Deixa eu ver. Olha aí. Meu Deus, mano. Tá repreendido, filho. Eu falei pra vocês que ela ia voltar pra puxar nosso pé. Não falei pra vocês? Eu falei. Aí, Melinda. Aí, Melinda. Tá chamando um eu. Tem que fazer entrega. Tá chamando sim. Vem cá, gente. Mano. E se a Dona Fafá não morreu de fato, hein? Se ela só tiver hibernando igual os ursos albinos do leste da Patagônia? Ah, eu vou pesquisar sobre isso agora. Rapaz, eu não tô entendendo. O que é que tá acontecendo, Jack? Você me explica aí. Deixa eu explicar pra você. Nós acabamos de ligar pra Dona Fafá. A diarista dela atendeu e contou que ela bateu as notas. Olha só. Vocês devem ter ligado pra casa errada, porque Dona Fátima não tem diarista. E se ela morreu, a minha receita tá fazendo sucesso no céu. Arrivederci, pai. Mamma mia, meu rei aqui, ó. Gostou? Essa Dona Fátima, mano, além de puxar o nosso pé, passou a perna ali em nós. Eu tô vendo aqui que tá faltando refrigerante. Não pode ir sem refrigerante, senão ela me mata. Sim. Tá aqui, enfim, hein? Relógio tá correndo. Vamos, começa. Então, por causa desse assunto das bikes, é que eu tô sentindo falta dos meus amigos, sabe? Essa é a real. Tô sentindo falta das broncas da Lorona, Tô sentindo falta do Beloso fazendo aquela rima nada a ver. Tô sentindo falta do Noia com as Noia. Tô sentindo falta até do desodorante vencido dos galantes. Tem alguma coisa boa pra falar dos teus amigos, por acaso? Eu tenho. Ó, Jackson, presta atenção. Cheguei à conclusão que você tem uma coisa aí bloqueada que só tu pode desbloquear. Hum. Das duas, uma. Ou tu vai andar de bicicleta com eles, ou tu vai ter que andar com outras pessoas. Ah, mas eu não quero andar com outras pessoas. Eu gosto muito desses meus amigos. Então, pode estar tendo uma terceira opção. Quer tu levantar desse sofá, menino? Lembrar que tem boleto pra pagar uma manja desse tamanho aí chorando por causa de bicicleta. Emelinda, Emelinda, a minha bike foi possuída pelo espírito da lambreta. Ai, gente, pelo amor de Deus, duas noias num dia não dá, viu? Só uma. Rasga, rasga. Tá. A sessão tá cheia hoje. A sessão é minha, né? Posso continuar. Relógio tá correndo, vai. Eu tô feliz, pai. Tô feliz, sabe por quê? Porque a melhor coisa foram essas opções de pratos fitness. Rapaz, eu tô vendo a hora de trocar minhas panelas de barro pra aqueles potes de whey protein. Ela tá vendendo muito. Sabe por quê? Graças a você. Você é minha referência, hein? Você é galante. É, parece que eu fui referência pra todo mundo. Só não fui pra Loronda, né? Isso, rapaz. O que é que é isso? Tá azedo assim por quê? Tá parecendo até que comeu minha chia com azeite de indendê. Não tem nada, não. Tô aqui todo lascado. Só fiz gastar dinheiro com essas poiqueiras. Gastei maior grana com esse capacete velho que tem que carregar pra cima e pra baixo. Esse, ó, garrafinho, esse aqui foi o preço de um rim. E pra quê? Pra Loronda tá aí, ó. Pra cima e pra baixo. Pra baixo e filurinho com o veloso. E eu, ó. Gente, rapaz, não fica assim, não. Essas coisas do coração são assim mesmo. Tá falando aqui a voz da experiência, viu? Não é qualquer pessoa que tem a sorte de encontrar uma mulher assim, a mulher dos sonhos. Aquela que te pega, que te abraça, faz carinho, te aperta. No dia de domingo, pega nos seus dedinhos assim, ó. Depois ela segura assim nos seus dois cotovelo e alonga você. Você chega a ficar grande. É, bolonês, eu já entendi já, viu? Já que eu não consigo recuperar sua alegria. Vou fazer o seguinte. Vou te ajudar a recuperar as gramas. Pronto. Olha, eu tô com um pedido grande de marmita fitness pra sair agora. Ai, tá certo. É uma entrega boa, sabe aonde? Aonde? Ladeira da morte. Vai te lascar, menino. É pra cá que onça. Ali os cabos não sobem de moto e vai subir de bicicleta. Gente, você não tá cheio de disposição, rapaz. Você tava andando de bicicletinha e tudo aí, cheio de disposição. Agora tá negando. Não, não vou subir. Gente, vai pra aí, veloso. Disposição é com nós mesmo. O que você manda? Você manda, bolonha? Tem uma entrega grande aí de marmita fitness. Adivinha onde? Ladeira da morte. Vai? Ah, mano, suave, mano. Isso aí é desciente que a gente rolou em mão com o pé nas costas quando era criança. É, pra descer todo santo ajuda. Eu quero ver subir. Mano, eu vou. Com certeza. Porque eu tô precisando malhar as panturrilhas. Então, tô nessa. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Vem, 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 vem. Pera aí. Vão os três? É bom porque tem muita marmita. Vou pegar agora. Tá. Saúde. Saúde. Vamos ver quem é que sobe. E é por isso que eu acho que a bike é culpada por tudo mesmo, sabe? As guerras no mundo. A fome do planeta. A aparição dos coach. Jackson. Tudo mesmo, sabe? Isso não tá dando certo, tá? Vamos tentar outra abordagem. Vem, levanta. 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 Fica em pé, Jackson. Fica em pé. Calma, era só ter pedido que eu ficava, né? Tá. Presta atenção. Vamos tentar uma coisinha diferente aqui, um teatrinho, tá? Vamos fazer um negócio. Olha pra mim. Finge que eu sou uma bicicleta. E fala tudo que tu quer falar que tá aí dentro, vai. Ah, eu não consigo, Emílio. Eu gosto muito de você. Eu não quero te xingar. Não, Jackson. Jackson. Foco. Olha no meu olho. Confia. Tá. Confia, tá? Tá. Fala. Fala. Você é uma boba, tá? Você é uma bruxona com essas duas rodas finas. E é por culpa sua que eu não conseguia brincar com meus amigos, tá? Porque ou eu ficava sozinho pra trás, ou eu tinha que pegar carona na bike do Lucão. Aí eu sentava no cano da bike do Lucão e eu ia vindo com aquelas ruas todas esburacadas. E aí o meu coque ficava doendo muito e eu chegava na pracinha com o coque chorando praticamente. Isso. Põe pra fora. Continua. Continua. Tá dando certo. Vai. Eu não conseguia. Já sei. Jackson. Tu não sabe andar de bicicleta, Jackson. Eu não sei andar de bicicleta. É muito difícil, sabe? Você tem que equilibrar antes de pegar no guidão aquelas rodinhas finas. E é humilhante porque até minha fenteada, sabe? Ela tem sete anos. Tá. Já sei. Tenho uma solução. Vai lá, pega a bicicleta da tua enteada e traz aqui que a gente vai fazer um negócio. Será que vai dar certo? Vai dar certo assim. Eu vou. Vai. É isso aí. Seu guerreiro. Vamos, guerreiro. Tô até mais leve. E aí, Jackson? Achou o bilhete, meu? Não achei, mano. Meu mundo caiu, Joe. Moiou. Sério. Vou ter que vender a Lady Laura pra dar esse prêmio pro seu Lauro. É, né? Vender a Lady Laura que não tá valendo um risoli lá no Bolognese. Mas é tudo que eu tenho de valor. O resto tá grudado no meu próprio corpo. Ah, mano. Tom. Obrigado. O que é isso? É o bilhete? Vocês encontraram? É. Então o seu Lauro tá rico? Na verdade, não. Como assim? Explica aí, bonita. Olha aqui, ó. O que foi? Você vai achar muito comédia, meu. Essa história. Que, na verdade, os números ainda não saíram. Aí a gente tava fazendo uma zoeira assim, entendeu? Uma zoeira? É, meu. Então o seu Lauro não ficou rico? Não. Eu também não ficou rico. Não. Esse que é uma piada, meu. Ah, mas eu contei pro seu Lauro, né? Foi ideia da Cleide. Que? Não, foi nossa. Ah, mano. Não é possível, Joe. Calma. O que foi, mano? Tá tudo espretejendo. Pô, agora perdeu a graça um pouco, né? Mas a hora que ele acordar, meu... Ele vai rachar o bico, meu. Ele vai achar muito zoeira, né, Jackson? Olha! Que coisa linda, quanta gentileza, que maravilha, né? Tá lindo, maravilhoso, mas tem um pedido aqui pra entregar, viu? Quem vai? O Galoia. Eu insisto, você primeiro. Não, jamais tiraria uma entrega que é sua por direito. Ah, então já que é minha por direito, eu estou exercitando e exercendo o direito de ceder a você muito humildemente e gentilmente a entrega. E eu nego o seu direito, tô abrindo mão do meu direito de aceitar, então... Vai você, Galante. Até que enfim... Eeeeee, quem é esse cara? Esse aqui é o entregador que eu pedi aqui no aplicativo, chegou rapidinho. Vai lá, meu velho, pode entregar enquanto vocês ficam aí, nesse campeonato mundial de puxa-saquices. Obrigado. Chegou aí, pô? Chegou muito sal calado. É, não deu nem boa tarde, nem bom dia, se fosse dia ou boa noite, se fosse noite. Cadê a gentileza? Cadê? Ah... Dá só dois minutinhos de descanso aí de gentileza, por favor. Tá cansado. Gente, eu canso. Vai, meu, Jac, isso não é pra tanto também, vai. Não é pra tanto, a sensação que eu tenho é que eu tava prestes a beijar a mina que eu tô afim, aí na hora que eu fui beijar, tiraram a mina e colocaram cactos. Nossa! Cheguei aí, mano. Dá de pirapora do bom Jesus, mano, mó da hora, você chega e vê o bagulho, mano, cê é louco, ó. Até comprei essa camiseta lá, tá ligado? Tá escrito assim, ó, fui em pirapora de bom Jesus e lembrei de vocês. Tá ligado? O bagulho é mó da hora. Eu ia comprar mais uma, mas eu só pra comprar uma. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que essas vacilonas me zílio vibriaram. Elas inventaram que o seu Lauro tinha ganhado na loteria. Aí eu tava num sonho, imagina, você sonhando o seu melhor sonho, e aí elas pegaram e me empurraram da cama. Não é engraçado. Olha lá, o Veloso gostou da sua era. Não, mano, fica assim, não, mano. A vida é igual um periquito. E aí? E aí o quê? Termina a comparação. A vida é igual um periquito por... Porque a vida é igual um periquito. Tá ligado? Olha lá, ó, recebi um áudio do seu Lauro. Eu não vou nem ouvir. Não, às vezes nem é sobre o prêmio. Será, Joe? Não acredito. Tô rico. Muito obrigado por me ajudar, Joxon. Tô indo aí pessoalmente pegar o comprovante. Bom, deu minha hora. Não, não, não. Não vai embora não, vai ficar. Vocês que causaram tudo isso, vocês vão ter que me ajudar. Ajudar como? Não vai dar pra escapar disso. Ah, mano, quer saber? É só comigo que eu resolvo, mano. Que cachorro louco? Eu vi lá de Pirapora de Bom Jesus, tio. Você é louca? Aqui é negra. É, não olha. Que isso, mano? Que isso? Você quer um bicho? Ah, cachorro louco. Ah, mano, só você pra mim fazer rir numa hora dessas. Majora! Majora! Você vai amar o terreno. É grande. É passoso. É belíssimo. É uma bagunça. Perdão. Juro que nunca é assim. É, geralmente aqui tem nudez e a música tá mais alta. Não, 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 escute. São uns bagunceiros que vão de passagem. Não sei quem são. Oi, seu Manolo, beleza? O senhor conhece eles? Claro que não. Você está confundindo com outra pessoa. Seu Manolo, com esse sotaquito é só você mesmo. Cai pra dentro. Vamos pro churras. Puxa uma cadeira. Se para comer uma carnita vou depender de uma bagunça, desde hoje sou vegano. Ei, eu amei a sua trança. Posso tocar? Primeiramente, don't touch is art. Segundamente, não é trança, é dread. Terceiro, quer ficar sem seus dedos? Pode tocar. Não. E é porque você não tentou pegar uma meduim dela, viu? Olha, eu acho melhor eu ir embora, porque esse terreno aí é propaganda enganosa. Não, 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 querida. Não, não, não. Você não vai conseguir vender isso aqui nem pra mim, nem pra ninguém. Querida, você não viu direito. E nem vai ver. Como assim? Por favor, eu te ligo depois, hein? Ah, não precisa. Adiós. Em espanhol. Já viram o que fizeram? Eu conhecia repelentes de mosquitos, mas vocês são repelentes de dinheiro. Seu Manolo, relaxa. Você não aceita mesmo churras? Pega essas churras e... É legal!